Estou aqui com o Jaime Braga, agente secreto, que afirma ser o James Bond português. Afirma não, sou mesmo. Quantas e quantas vezes o próprio do James Bond, o JB, meu amigo, disse que aquilo que ele realmente gostava de ser era o Jaime Braga inglês. E se o JB falava? Não, que eu não bebo em serviço. Ok. Também tem licença para matar? Também, também. Ok, tenho licença para matar pedizes, javalis, raposas, só leves é que não, porque na altura não achei necessário, porque na minha zona não há muita leve, não é? Achei de necessário. Estava a falar, licença para matar pessoas. Ah, não, pessoas não. Pessoas não tenho. Tenho a licença para magoar, não é? Mas também opto por não o fazer depois das 10 da noite, porque faz muito barulho e pronto, eu não gosto de atear ninguém. E também tenho uma arma, a arma do James Bond era uma Valtar PPK. Fui o que lhe dei. Fui o que lhe dei. Fui o que lhe dei, exatamente. E na altura, a arma dele era uma fisga de gramos, não é? Portanto, fui o que lhe dei. É para você ver o grau de relacionamento aos tempos. A minha arma preferida continua a ser a G3. E porquê a G3? Porque tem três lâminas e tem aquela faixa lubrificante que não deixa irritar a pele. E isso é uma arma? É. É. Aquilo não é uma lâmina normal. Aquilo tem um botãozinho que a gente carrega e esguicha tinta de soco para aniquilar o inimigo. Aniquilar como? Não estou... Aniquilar derivado das notas, porque imagino que você é um vilão que quer tomar conta do mundo, quer cometer genocídio. Não vai fazê-lo com uma camisa cheia de novas, não é? Tinta de soco, não é? Só se for maluco. E você, alguma vez, já salvou o mundo como o James Bond? Já salvei o mundo dos lavores, que é uma retorzaria que fica ali quem vai para a máfra, não é? Porque na altura a proprietária estava à rasca, precisava de 2 mil euros para pagar aos seus fornecedores. Eu emprestei-lhe 2 mil euros, porque salvei assim o mundo dos lavores. E uma coisa, você também tem um número. O James Bond era o 007. É o 007. Não, o meu número de Benfica é o 2147. 007 é aquilo que me calhou nas análises do ácido úrico. Foi certinho, direitinho, 007, foi aquilo que me calhou. Uma última pergunta, também está ao serviço de sua majedade como o James Bond? Ainda tentei, mas aquilo deu raia, porque o Dom Duarte é muito professor, sim senhor. Ei, são bolinhas, são bolinhas. Mas trabalhar diretamente com ele é complicado, muito complicado. Pronto, não tenho assim mais nenhuma pergunta. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fio, não tenho que agradecer. Agora, só temos é que resolver aqui uma pequena questão, porque, como eu sou secreto, vou-te aqui o matar. Matar? Sim, mas não fique feliz, não tem que ser já, não é? Veja lá quando é que lhe dá mais jeito. Para mim, dávamos jeito antes de ser anos da Páscoa. Também, portanto, até lá esteja apontado. Conhece os jureiros? Não. Então vá reconhecer, porque é daquelas coisas que o indivíduo deve conhecer antes de correr.